Rapaziada, tamo puxando uma grana aqui no servidor, como vocês podem ver no canto direito, tá subindo a notificação, tá com o Monster menu aberto aqui, tá? E você tá comprando aí, link na descrição, tá mano? Vamos tá fazendo a boa aqui no servidor aqui, tá? Opa mano, firmeza? Opa, opa Você é novo aqui na cidade, mano? Passa seu pix pra mim aí, pô Pô, papo reto mesmo? Papo reto, pô, passa seu pix aí É... 23 Chegou aí, Levi, 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 né? Sou eu, sou eu Beleza, Levi, ó, depois você marca meu número aí, tá? Te mandei 100 mil aí pra tá fortalecendo, você demorou? E aí, rapaziada, firmeza? E aí, firmeza? É o bonde do Prink Braids? É isso aí, viu? Fala pra vocês aí, se mandar o pix agora, ganha 100 mil E aí, vai querer aceitar o desafio? Se mandar o pix, ganha 100 mil É só passar o pix que vai ganhar 100 mil Antônio Antônio Sério, 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 passa o pix aí, o passaporte, mano Passaporte eu passo Pix é Antônio Dá aí, passaporte 17 64 1 Ô, o meu é 17 Ah, acabei de mandar por 100 mil aí Passaporte 10 Ou 100 mil mesmo? Ô, cê é muito gente boa Fala o outro aí, fala o outro aí Ô, mandava pra mim, pô 17 64 1 É o desafio do pix Desgosta aí do pix Aí, ó, Antônio Antônio Não, não, já tá gravado aqui pro Silvio Santos Vai aparecer lá na SBT semana que vem, tá bom? Obrigadão, rapaz É, nói, nói Ajudamos aqui os webs bandido, rapaziada É a notificação de dinheiro só subindo aqui no canto direito, mano Dinheiro loop infinito Tu vai fazer o conserto do carro aí, pai? Não, eu tô na Entendeu, viu? Chega aqui, chega aqui Tu que vai tornar o carro aí, pô? Isso aí Então, acontece Eu entrei aqui na cidade, tá ligado? Peguei o aeroporto aí pra um tempinho já E tem uns caras da tropa sua que me fortaleceu da hora, pô Me dava corona lá no norte que eu tava perdidaço lá, mano Aí os caras falou que cês sempre tão vindo aqui na Bens aqui E dá o conserto no carro Eu te vou tá fortalecendo vocês aí, pô Como agradecimento aí Manda o pix pra mim aí, pai Tá, pô, relaxa Trapa do sul que te ajudou? Sim, sim, pô Me passa o seu pix aí, pô Na moral mesmo Passa o pix aí Que o conserto tá por minha conta hoje, pô Deixa que eu vou pagar pra tu, mano Não, relaxa Mano, vem cá que eu vou pagar o conserto pra tu Vem cá, cara Eu vou pagar pro seu conserto Faz ele pra aquele cara ali, cabelo rosa Cabelo rosa, cheguei Não, pô Teve uns caras aí que fortaleceu ontem aí no norte Lá da tropa do cês aí E eu vou tá dando agradecimento pra cês aí, pô Passa o pix pra mim, só passa a parte aí, pô 222,37 Deu certo aí então, mano Chegou o dinheiro pra cê aí? Chegou aí? Noi, valeu, hein Noi, valeu, hein Fala aí, família Como que tá a correria na favela aí? Fala aí, família Como que tá a correria na favela aí, pô? Calma aí, rapidinho Opa, fala chefia de boa Chefia de boa Como que tá a correria na favela aí? Pô, tá padrão Entendeu? É que nós tá fazendo escuta aí Teve barulho de tiro aqui perto, pô Copa de vocês já pousaram ali Já já resolveu Tá liberado cês aí Fala aí, fala aí, fala aí Sede facção, mano Sou sim, sou sim Sede facção Facção Sou, por quê? Por quê? Sede facção Sou, mano, por quê? Não tô te vendo não, mano Facção Por quê, mano? Quero comprar Quero comprar Quero Sim Ativar o embute Que eu matar esses caras aqui tudo, pai Embute cabeça Já foi de ralo, meu irmão Paisão, nem entende Encosta no alambrado Encosta no alambrado Encosta no alambrado Já faz o pix, pai Já faz o pix 64, 62 Vai, vai, vai Não pode, mano Já faz o pix, pai Você não pode, mano Então vou estar revistando o senhor aqui Por que não pode, pai? Porque é anti-RP É o assalto do pix, pai Isso é anti-RP, mano Novo método, então Então o que você tem pra mim aí? Isso Isso Revista aí, mano Vou revistar a senhoria aqui Pô, mano Tá cagado, hein Tá cagado, hein, pai Tá tirando, seu merda Tapete Tapete E aí Obrigado.